do acidente envolvendo um ônibus que vinha de São Paulo e deixou dois goianos mortos e oito feridos em Minas Gerais. Aqui via internet, eu estou aqui com o Paulo Sérgio, ele estava nesse ônibus e vai trazer mais informação pra gente. Paulo, boa tarde pra você. O Paulo tá conectado. Boa tarde, Eduardo. Paulo, me conta o seguinte, qual era o destino? Saiu de São Paulo, o destino do ônibus era qual? Nós saímos de São Paulo às seis e meia da tarde, da noite, pra chegar em Goiânia agora às nove da manhã. Aí, o destino final era Goiânia? São Paulo, Goiânia, isso. Agora, conta pra gente o que você se recorda do acidente. Olha, antes do acidente, deu pra perceber que o motorista deu uma vacilada, uma freada muito forte. Então, ele provavelmente estava com sono antes, entendeu? E depois, um tempo depois, eu levantei, fui no banheiro, aí voltei, sentei na poltrona, até pensei em sentar na primeira poltrona da frente que estava vazia. Tinha uma senhora só sentada lá, pensei em sentar na primeira poltrona, olhei pra ela, falei, não vou incomodá-la. Vou sentar lá no meu lugar, eu estava sentado bem mais atrás e pouco tempo depois aconteceu o acidente. Então, na verdade, você acha que como deu uma freada brusca, o motorista pode ter dormido ao volante? O motorista já estava com sono e ali, com certeza, ele dormiu no volante, porque o tipo de batida, eu entendo mais ou menos de trânsito, já viajo muito, e o tipo de batida que teve lá, ele não freou, ele não fez nada, nada, entendeu? O problema, e a sorte nossa ainda, era um caminhão de laranja, e a sorte nossa é que o caminhão estava andando, ele não estava parado, porque se ele tivesse parado, o acidente tinha sido muito pior do que o que foi. Como é que foi? Descreve pra gente, Paulo, na hora da batida, muitas pessoas estavam até dormindo, né? Não entendi. Durante a batida, certamente várias pessoas estavam até dormindo, né? Descreve pra gente como é que foi esse momento. Estava praticamente todos dormindo nesse horário. Foi duas e quarenta da madrugada, então é uma hora que, assim, a gente está num sono bem pesado nesse horário, né? E é exatamente o horário que deu sono no motorista também, inclusive ele ia trocar de motorista em Uberlândia, faltava acho que uns trinta, quarenta quilômetros pra chegar em Uberlândia. E o caminhão estava em baixa velocidade, eu conversei com o motorista do caminhão, ele estava em sessenta por hora, e era uma subida, assim, desceu e estava subindo uma subida, e o ônibus do dia que desceu, ele foi direto na traseira do caminhão, sem uma freada, sem nada, só do dia que ele chegou, ele entrou, e a traseira do caminhão entrou todinha dentro da frente do ônibus. Os dois motoristas que estavam na frente, a gente não conseguia nem ver, nem sinal deles. A única coisa que eu consegui ver, porque na hora da batida, eu levei uma pancada muito forte lá dentro do ônibus, e aí eu levantei pra acender a lanterna do celular, escureceu tudo, aí eu acendi a lanterna do celular, e tentando olhar as pessoas pra ver se tinha alguém machucado, fui até o primeiro banco e vi a senhora muito machucada, com as pernas presas, desci na parte de baixo, preocupado com o motorista, mas a hora que eu olhei a situação, era muito terrível, viu? Paulo, é um local que tinha sinal de celular, o ônibus tinha wi-fi, como é que foi feita a comunicação pra pedir socorro naquele momento? Eu tinha sinal de telefone naquele momento, e eu tinha feito amizade com o motorista, que eu fui pra São Paulo na segunda-feira, e aí eu salvei o número dele, e por incrível que pareça, na quarta-feira ele voltou de São Paulo pra Uberlândia, e me convidou, vamos de volta, vamos comigo? E eu deixei pra vir mais tarde, e aí nesse momento eu liguei pra ele, pra esse motorista, falei, olha, busca socorro aí, passei o número do ônibus, a empresa, passei tudo pra ele, pedi pra ele chamar socorro pra gente. Agora, essas pessoas morreram no local, ou chegaram a ser socorridas? Os motoristas não teve nem como mexer com eles, não tinha como tirar, não tinha como mexer. No momento que a gente saiu de lá, as únicas pessoas, teve quatro pessoas que ficaram mais grave. A senhora que estava na primeira poltrona, no banco em cima, estava junto com a filha dela, só que a filha estava no banco, aquele banco que vai sozinho, e aquele lado ali não pegou muito, pegou mais, foi o meio do ônibus pro lado do motorista, que afetou mais. Então, na verdade, as vítimas fatais eram os dois motoristas? Os dois motoristas, foi só os dois. Isso porque normalmente o quê? Esses ônibus com um trajeto longo como esse, tem um motorista que fica ao volante, e o que fica ali descansando do lado, e eles vão revezando, né? Então, os dois motoristas que estavam na frente foram as duas vítimas fatais, né? Exatamente. Nesse momento, provavelmente, estavam os dois dormindo, e não deu pra ver nada, porque bateu na traseira do caminhão. A traseira do caminhão entrou dentro do ônibus certinho, o ônibus encaixou dentro da carroceria do... A carroceria do caminhão encaixou certinho dentro do ônibus. Para brisas laterais ali, a carroceria entrou dentro do ônibus, em cima dos motoristas. E as laranjas, era laranja solta, espalhou a laranja em cima e embaixo do ônibus, dentro do ônibus todinho. Realmente, tristeza, né? Nossos sentimentos à família. Paulo, queria te agradecer pelo seu relato aqui, nessa tragédia que ficou alerta para as empresas, né? Por mais que o motorista reserva está descansando do lado, ele não consegue dormir, não consegue descansar de uma forma correta. No caso do caminhoneiro, o caminhoneiro é obrigado a parar em determinados momentos para descansar. No caso do motorista de ônibus, que andam dois motoristas ali, eles vão se revezando e talvez é uma oportunidade de rever, né? As práticas e tudo mais, porque é um negócio complicado isso aí. Paulo, muito obrigado aí por falar com a gente, né? Então, graças a Deus que você está bem e está falando com a gente aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado.